abriu o farol salve salve Carlos Gonzalez mestre do motovlog o cara é foda hein começou com essa parada motofilmagem, foi ele o cara me arayou vixi estamos chegando no nosso destino antes da gente chegar a gente vai cortar né porque nunca se sabe se a pessoa gosta de ir filmando ou ir filmando ou ir filmando ou ir filmando. Não queremos receber nenhum tipo de processo Aqui é perigoso Salve salve bombeiros de Ribeirão Preto Que apaga o fogo Das casas Então é isso aí rapaziada Estamos chegando já Forte abraço a todos Deixe seu like Compartilhe Valeu fui Meus amigos Vamos com Deus Abraço